Alho reduz o colesterol e a pressão alta O alho, especialmente o alho cru, é utilizado há vários séculos como tempero e como alimento medicinal devido aos seus benefícios à saúde que são combater o colesterol e os triglicérides altos por conter a alicina reduzir a pressão arterial, pois relaxa os vasos sanguíneos prevenir trombose por ser rico em antioxidantes proteger o coração por baixar o colesterol e os vasos sanguíneos para obter esses benefícios, deve-se consumir no mínimo 4 gramas de alho fresco por dia ou de 4 a 7 gramas de alho em cápsulas, pois ele perde muito seu efeito quando usado na forma de suplemento o alho pode ser usado como tempero de carnes, peixes, saladas, molhos e acompanhamento com arroz e macarrão Além disso, é importante lembrar que o alho cru é mais potente que o cozido que o alho fresco é mais potente que o alho velho e que os suplementos de alho não trazem tantos benefícios quanto seu consumo natural Como utilizar o alho para proteger o coração? Para proteger o coração, deve-se dar preferência a utilização de alho fresco que pode ser adicionado como tempero de preparações culinárias colocado na água ou tomado na forma de chá Água de alho Para preparar a água de alho, deve-se colocar um dente de alho amassado em 100ml de água e deixar a mistura descansar durante toda a noite Essa água deve ser consumida em jejum para que ajude a limpar o intestino e reduzir o colesterol Chá de alho O chá deve ser feito com um dente de alho para cada 100 a 200ml de água Deve-se adicionar o alho picado ou amassado em água fervente por 5 a 10 minutos Retirar do fogo e beber morno Para melhorar o sabor, pode-se adicionar raspas de gengibre, gotas de limão e uma colher de mel ao chá Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde